E aí pessoal, beleza? Esse aqui ó, é o Bacuri, Platonia Insignis. Ele é da região Amazônica, Pará, Maranhão, às vezes encontrado até no Piauí. Ele é muito perfumado, muito gostoso. Eu vou tentar tirar aqui pra vocês, peraí, deixa eu pegar a faca. Aqui ó. Ele não tem muita, muita polpa, essa polpa branca que encobre a semente. Hum! Muito bom, delicioso, doce. Você vai conseguir encontrar ele aqui, nesse formato arredondado, ou nesse formato pontiagudo. Eu vou abrir aqui pra vocês esse outro aqui ó. Espero que ele esteja bom, pra poder mostrar. Ó, que coisa linda. Opa, super branquinha, super clarinha, muito perfumado, doce na medida certa. Não dava pra ser melhor, viu? Maravilhoso. Pra quem não conhece, tem um lugar aqui em São Paulo que vende polpa congelada. Depois eu vou colocar o endereço aí. Se você misturar meio quilo da polpa com uma lata de leite moça e uma lata de creme de leite, vai ficar um creme muito gostoso. Vale a pena experimentar. É isso aí. Até mais.